Oi, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre cílios postiços. Vocês me perguntam sobre cílios postiços e eu confesso que eu não tenho muitos cílios postiços. Na verdade, eu tenho só três modelos de cílios postiços. Não sou uma pessoa de usar muitos cílios postiços. Na verdade, eu não usava muito porque eu tinha muita dificuldade para colar esses cílios. Os meus cílios são bem curvados, então era muito difícil colar os cílios postiços. Então, às vezes eu me irritava, não queria colar nada, nem me encher paciência, não queria nada com cílios. Mas depois fui e comecei a praticar, colar, colar, colar e hoje fica mais tranquilo para colar. E vocês me pediram cílios postiços, então eu trouxe aqui, mesmo que eu só tenho dois para mostrar para vocês, da Kiss New York, é uma marca que eu gosto bastante, mas resolvi trazer, tá bom? E antes de começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, qualquer dúvida que você tiver, é só me deixar aqui nos comentários. Então vamos lá começar. Eu trouxe dois modelinhos, esse daqui que é o Paparazzi 4, da Kiss New York, que eu uso esse daqui de New York, esse é o que eu estou usando agora, e esse daqui, que está soltinho aqui, é o da Kiss New York também, só que eu não sei onde está, sabe a minha caixinha, acho que eu joguei fora, que é o Alnaturale 2. Eu já fiz uma resenha desse cílios lá no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. e esse é o meu cílios favorito da vida, que é um cílios assim, ele não é tão assim enorme, tão escandaloso, mas ele deixa o olhar bonito, sabe? Não gosta daqueles cílios muito volumosos, que é enorme, sabe? Que o seu cílio chega primeiro que você, não gosta muito, você sabe que eu sou uma pessoa mais de boa, né? E esse foi um dos cílios que eu mais adaptei, e aí depois eu comprei esse daqui que é um pouquinho maior, eu queria experimentar coisas diferentes, e aí eu comprei esse daqui, e esse eu gosto bastante também, os cílios da Kiss, eles custam mais ou menos uns 19, 20 reais, eu compro na farmácia aqui perto de casa, e eu pago 20 reais, 19 reais, às vezes essa não é boa noção, uns 18 reais, então fica aí mais ou menos nessa média, acho um preço bacana, e dura muito, muito mesmo, eu uso várias vezes os mesmos cílios, você não precisa comprar um cílio, usar uma vez e jogar fora, não faça isso, lave seus cílios, limpe ele, eu já mostrei como limpa os cílios, eu gosto de colocar ele num algodão rodelinha, tô sem aqui pra mostrar pra vocês, e passar um pouquinho de demaquilante, coloco, e eu vou mostrar pra vocês no vídeo depois, acho que vai estar aparecendo aí na tela pra vocês agora, assim que eu gosto de limpar os cílios, então você limpa, seca ele, deixa ele secar um pouquinho, e coloca de box na caixinha, você pode usar várias vezes esse cílios, até ele ficar totalmente feio. Vou mostrar pra vocês agora, eu aplicando esse cílios que eu tô agora, que é o Paparazzi 4, olha a diferença de um olho para o outro olho, pega o outro olho, olha como dá um ar na make, sabe? Vocês sabem que eu não gosto de fazer muito olho, muita maquiagem nos olhos, e o cílios postiços, ele traz um... uma coisa diferente pra maquiagem, gosto bastante, e olha como é que ele fica. Eu faço uma coisa que ajuda muito, me ajudou muito no começo, quando eu comecei a colar cílios postiços, e eu tinha muita dificuldade. Eu faço assim. Ou também quando o cílios tá muito gasto, sabe? Ele já tá... já perdeu alguns pelinhos, ou seja, ele já tá meio... meio estranhozinho, eu faço o seguinte, eu pego os cílios, e pego uma tesoura, e corto os cílios ao meio. É muito mais fácil você cortar ele ao meio, e colar uma parte, você cola essa parte, né, do canto inferior, e aí depois você cola a outra parte. É muito mais fácil. Então, se você tem dificuldade pra colar cílios, corta ele. Pega os cílios que você já tem meio desgastado aí, se você não quiser, tiver dó de cortar um novo, corta ele e cola primeiro essa parte aqui, e depois a parte do cantinho. Assim também facilita, por exemplo, que às vezes a gente cola os cílios, aí os cílios ficam um pouquinho pra cá. Ou às vezes os cílios ficam um pouquinho pra cá, e aí fica estranho. E isso não acontece, porque você cola primeiro, vamos supor que você cola primeiro a parte de fora, de dentro pra fora. Mas você cola essa parte, sobrou, você encosta aqui, e pronto. Dá super certo. Eu gosto muito dessa técnica. Esse cílios aqui, o segundo, ele tá cortado. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Ele tá cortadinho. Então eu vou colocar a cola, primeiro, pra colar o cantinho, esse cantinho aqui. E depois eu pego o resto da cola e colo essa outra parte. É muito mais fácil e fica muito, muito natural. Vou colocar uma foto pra vocês, que vocês pensaram que eram meus cílios, de uma foto de um batom da Lut que eu passei. E não é, é esses cílios aqui, que eu colei separadinho. Vou colocar aí pra vocês deram uma olhada. Aí eu vou, faço cola nos cílios. Eu gosto de colocar bastante cola mesmo. Não é o momento de economizar. Depois você arranca essa cola, passa um lápis preto. Venho com a pinça da Macrylan. Meus cílios são bem curvadinhos, ó. Aí eu pego sempre aqui, ó. Sempre de cima pra baixo. Eu gosto de colocar a mão no rosto. Eu sei que tem gente que já tá cola aqui na chiqueza, eu preciso colocar a mão ainda no meu rosto. Aí eu dou uma olhada. Pronto, deixei os cílios lá. Sempre faço assim. E arrumo. Olho pra ver se a pontinha tá bem pra cá, do jeito que eu gosto. Bem no cantinho, se você tiver. Da pinça, dessa pinça. Vou colar o resto. A outra parte dos cílios. Prontinho. Aí por enquanto que ele seca, eu vou passar no outro lado. Eu sempre colo a parte de fora primeiro, depois eu colo a parte de dentro. Aí por enquanto que ele está secando, eu gosto de vir aqui, ó, dar uma apertadinha. Entre os meus cílios naturais e os cílios postiços. Vem com o Curvex. Não precisa do Curvex se você não tiver. Mas é bom que aí você consegue juntar. Deixar os cílios mais curvadinhos. Prontinho. Esse daqui já tá seco. Vou pegar uma máscara de cílios velha. Eu gosto de fazer assim, ó. Uma máscara de cílios bem velha. Vou usar essa daqui da Baby Dini. E pra pentear os meus cílios com os cílios postiços. Esse é mais natural, vocês estão vendo? É mais assim... É mais... Dá pra ver que você tá de cílios postiços, mas ele é mais natural. Então se você tem medo de usar cílios postiços, ou você coloca esse cílios estranho, eu tento usar um cílios pequeno. Aí você coloca um pequeno, aí você vai aumentando, vai aumentando, até que por um dia você tá usando cílios que bate pra testa. Olha, e fica assim, bem natural. Eu gosto muito desses cílios. Você pode usar ele de dia, ele fica muito bonito também à noite. Dá pra fazer um molhão. E fica super bonito também. E ele fica mais natural. Então quando você corta o meio, ele fica mais natural, fica mais bonito. Parece que realmente é o formato do teu olho, sabe? E fica assim. Bonito, né? Me conta aqui nos comentários qual dos dois vocês gostaram mais desse aqui, o All Natural 2 ou do Paparazzi 4. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Trouxe dois cílios daqui de New York pra vocês verem. Vou comprar mais cílios pra ter, vou comprar mais cílios. Aí toda vez que eu comprar mais cílios eu trago aqui e mostro pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, como eu falei no comecinho do vídeo. Se inscreve aqui no canal, qualquer pergunta que você tiver, é só me deixar aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!